Não, irmão, assim como você, quando é que é? Pode chorar, mas eu não posso pra você Não pode chorar, mas eu não vai me convencer Pode chorar, mas eu não posso pra você Pode chorar, mas eu não posso pra você Pode chorar, mas eu não posso pra você Lembro quando eu chorei com você Agora, agora, vem com as mãos de alegria É o amor que está aqui Amor é love, amor é love, amor é love Amor é love, amor é love Amor é love, amor é love 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 A minha filha é de novo A minha boca Não tem esse direito de me provocar Já roubou meu homem, destruiu meu lugar Agora só descer fazer de santa Pode ficar o medo, eu sou minha vida Eu não vou dar o medo, eu não vou dar o medo Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo eu te deixar Amor de rapariga não fica não O meu sentimento não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós, tu Eu não vou abrir o coração Desse jeito a gente pede pra sober Eu não quero te ver na soja Eu não quero fazer muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você Tô fazendo falta 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 Sem Ngati voce adolescentes Abarrillamos o amor do amor O que vem empurrando? É o diretor do ''Valá'' Da, da, da 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 Reduando o chão do '' supporters '' Da, 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 da Da balançando o chão da praça Da, 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 da Já não voltando ao referião Curtindo o som do animal e organizado Da, da, da da Gabi 2200 e An Está falhando o dogma praça Da, 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 da Tá balançando o chão da praça Da, da, da Martando o mundo arrepiado O dilução do minimal, o ventralizão O sonho é esse corpo, o rei de amor é brincadeira Como o seu corpo, você me chega Como o seu corpo, você me rega E nesse regra eu vou a noite inteira Porque o rei de amor é brincadeira Eu tô tendo, eu tô tendo, tentando te encontrar Eu não aguardo nada, me amando nada No homem pra mim, acreditei que era pra fazer No homem pra mim, vivi sozinha em lugar Por você, no homem pra mim, acreditei que era pra fazer No homem pra mim, vivi sozinha em lugar Por você Ah, não consigo te esquecer Ah, apaixonada por você Ah, não consigo te esquecer Ah, apaixonada por você